Fim de semana, muito calor, né gente? Todo mundo quer mais, é se refrescar. E uma das pedidas é água fresca mesmo, mas aonde? Represas, lábios, piscinas. Mas pra isso, é fundamental segurança e cuidado. Os nossos repórteres Gabriel Guimarães e Romens Almeida, eles estão com o tenente Égio, do Corpo de Bombeiros, e tem mais informações. Boa noite a você, Cássia Bonfim, boa noite a todos que estão acompanhando no Foco da Notícia. É isso mesmo, final de semana chegando, e a gente sabe que com esse calor, esse sol que tem feito, a galera curte muito os rios, as cachoeiras, os córregos. E aqui na nossa região, a gente é muito bem servido de todo esse arsenal. Mas, ao mesmo tempo, é preciso redobrar o cuidado, porque infelizmente temos visto muitos casos de pessoas que acabam se afogando, ou sofrendo alguns acidentes nesses passeios e nessas brincadeiras. O tenente Égio, do Corpo de Bombeiros, está aqui pra falar com a gente um pouco, tenente. Com relação ao cuidado, é muito importante a precaução, a prevenção de todos que estão indo pra curtir, pra que seja realmente um final de semana, onde eles possam aproveitar esses momentos de diversão e de lazer. Sim, é importante relembrar alguns cuidados básicos, de escolher o local ideal, de preferência, com a presença do guarda-vidas. Aqui em Uberlândia, a gente tem a questão dos clubes, que tem essa obrigatoriedade de servir o guarda-vidas. Se for procurar beiras de rios, cachoeiras, esses locais, vá a um local que você conheça, e que você foi recentemente, porque logo após esse período de chuva, a gente tem uma mudança no relevo dos rios, né, e o local que era raso passa a ser fundo, então entra lá com cuidado. Se você saber nadar, mesmo assim, se limite a uma área de alcance que você possa retornar. Se você não sabe nadar, a gente volta àquele velho ditado, né, água no imbigo, sinal de perigo. Então não passa disso. Se você vê uma pessoa afogando, não tente salvar se você não for treinado para isso. Você vai ser mais de uma vítima. E a gente torce para que não aconteça, mas caso alguém presencie alguma situação de afogamento, ou algum acidente mais grave, não se sente em condição de prestar o socorro, pode entrar em contato com o bombeiro? Assone o corpo de bombeiro através de 193. De preferência, já no primeiro momento do afogamento, nós temos uma equipe de pronto atendimento para dar a primeira resposta. A gente tenta... Espera a coisa acontecer. Não espera acontecer. Por que é o nosso problema? O tempo resposta. Eu preciso de ir aí no período de uma hora, eu ainda tenho chance de reverter um afogamento. Depois disso, infelizmente, a gente vai trabalhar com uma vítima fatal, e aí muda nosso trabalho. Nosso trabalho vai ser de buscar um corpo e não mais uma pessoa no princípio de afogamento. Que nesse calor todo mundo possa se divertir, curtir, com segurança. Com segurança. A gente torce que o pessoal tenha aí um final de semana tranquilo, né, e já está chegando aí o carnaval, essas dicas valem também para o carnaval.